Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês apresentando uma resolução para mais uma questão de matemática do Enem. Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos retângulos isósceles como ilustra a figura. Uma artesã confecciona um quebra-cabeça, como descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles cujos catetos medem 2 centímetros. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado em centímetro é... Aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução. Mas antes já deixa aquele like para mostrar que você apoia a produção de conteúdo como este aqui no YouTube. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá! Muito bem amigos, para entender a resolução que eu vou fazer aqui dessa questão é importante que você conheça o seguinte fato. Quando você tem um triângulo retângulo isósceles, triângulo retângulo, ele tem ângulo de 90 graus. Isósceles, ele vai ter dois lados de mesmo tamanho. No caso de um triângulo retângulo isósceles, esses dois lados de mesmo tamanho são os catetos. Então, os dois catetos têm o mesmo tamanho. Digamos que L. Então, a medida da hipotenusa será L raiz de 2, ou L vezes a raiz de 2, ok? Se você quiser verificar isso aqui, basta utilizar o Teorema de Pitágoras, beleza? Então, em um triângulo retângulo isósceles, os dois catetos têm o mesmo tamanho, digamos L. Então, a hipotenusa tem o comprimento L vezes a raiz de 2, ok? Vamos aplicar isso diversas vezes nessa questão. Vamos lá! Vocês sabem que eu gosto de começar sempre pensando no que a questão pede. A questão pede, professor, a medida do lado. A medida do lado desse quadradão aí, né? O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado, cuja medida do lado em centímetro é. Então, o quebra-cabeça montado fica com essa aparência aqui. E a gente quer justamente o tamanho do lado desse quadrado, ok? Qual que é esse tamanho? Eu não sei. Bom, para que a gente possa fazer uma explicação melhor aqui, eu vou fazer uma cópia dessa figura, só que um tanto quanto maior. Observe! Prontinho, eu vou usar aqui essa ampliação da nossa figura, tá? O que é que ele disse? Ele disse que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles, cujos catetos medem 2 centímetros. A menor das peças é um triângulo retângulo isósceles, cujos catetos medem 2 centímetros. Ele está falando dessa peça aqui, ó. Então, esse é um triângulo retângulo isósceles, os catetos medem 2 centímetros. Para determinar o valor da hipotenusa, é só eu pegar a medida de qualquer um dos catetos e multiplicar por raiz de 2. Então, esse tamanho aqui, ó, daqui até aqui, é 2 raiz de 2. Agora, o quebra-cabeça é constituído todo por triângulos retângulos isósceles. Então, esse triângulo aqui, ó, também é um triângulo retângulo isósceles. Esse triângulo aqui também é um triângulo retângulo isósceles, tá? Então, esse lado aqui, ó, mede o mesmo que esse. Esses dois aqui são os catetos. Claramente, dá para perceber que o ângulo de 90 graus é aqui. E esses dois aqui são os catetos. Então, como ele é isósceles, esse cateto aqui também mede 2 raiz de 2, ok? Consequentemente, a hipotenusa, que corresponde a esse segmento aqui, ó, ela vai medir quanto? Professor, basta pegar a medida de qualquer um dos catetos e multiplicar por raiz de 2. Então, vamos fazer isso. 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. Professor, mas raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, porque a raiz quadrada de 4 é 2, beleza? Então, ficamos com 2 vezes 2, portanto, 4. Isso significa que esse segmento aqui, ó, que eu estou destacando de azul, ele mede 4 centímetros. Agora, esse triângulo aqui, ó, também é um triângulo isósceles. O quebra-cabeça é todo formado de triângulos isósceles. O ângulo de 90 graus claramente está bem aqui. Consequentemente, essa parte aqui, ó, esse segmento, esse cateto, tem medida de 4 centímetros. Para determinar a medida da hipotenusa, ó, que eu estou destacando aqui, ó, basta pegar a medida de qualquer um dos catetos, professor, e multiplicar por raiz de 2. Neste caso, desse triângulo aqui, os catetos medem 4 centímetros. É um triângulo retângulo isósceles, os catetos medem 4 centímetros. Então, a hipotenusa, professor, vai medir 4 vezes raiz de 2 centímetros, exatamente. Basta pegar a medida de qualquer um dos catetos e multiplicar por raiz de 2. Agora, a gente vai olhar para esse triângulo aqui, ó, ele também é um triângulo retângulo isósceles, né? Então, aqui, ó, é o ângulo de 90 graus, dá para perceber isso com clareza. E esse lado aqui, ó, que eu estou destacando agora, ele corresponde a quê? Esse lado aqui, ele corresponde ao outro cateto, professor. Portanto, ele vai medir 4 raiz de 2. Esse lado aqui, ó, mede 4 raiz de 2. Como é que eu sei isso? Isso aqui é um triângulo retângulo isósceles. Os lados de mesmo tamanho são esses aqui, tá? Então, a hipotenusa, que corresponde a esse outro segmento aqui, a hipotenusa vai medir quanto? Basta eu pegar a medida de um dos catetos e multiplicar por raiz de 2, professor. Então, vamos fazer essa conta. 4 raiz de 2 vezes raiz de 2. Professor, é muito fácil. Isso é a mesma coisa que 4 vezes quanto? Ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Então, é 4 vezes 2, professor, que dá 8. Então, pronto. Essa medida aqui, ó, essa medida aqui corresponde a quantos centímetros? Essa medida aqui corresponde a 8 centímetros. Agora, esse grandão aqui, ó, também é um triângulo retângulo isósceles. O ângulo de 90 graus está bem aqui. E esse lado aqui, ó, esse cateto, você vai me dizer que mede também 8 centímetros, certo? Porque é um triângulo retângulo isósceles. Os catetos têm a mesma medida. Então, se esse cateto aqui é 8, esse aqui também é 8. Pronto, professor. Já podemos parar por aí. Porque já dá pra dizer qual que é a medida do lado do quadradão, né? Beleza? Quanto que vai dar? 8 mais 4, 12, mais 2, 14. Então, a medida do lado do quadrado grande, né, do quebra-cabeça, é 14 centímetros. Portanto, o item correto é o item A de avião. O que a gente precisava saber pra resolver essa questão? A gente precisava saber, professor, que em um triângulo retângulo isósceles, em que os catetos têm medidas conhecidas, pra determinar a medida da hipotenusa, basta pegar a medida de qualquer um dos catetos e multiplicar por raiz de 2. Sabendo isso, a gente pôde determinar facilmente o comprimento de vários outros segmentos e, consequentemente, acabamos até descobrindo a medida do lado do quadrado, que era 14 centímetros. Se você gostou, clique em gostei, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!